Bom dia, boa tarde, boa noite a vocês que acompanham o 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Correia. É sempre um prazer e uma honra toda segunda, quarta e sexta com vocês pra gente falar de futebol. E hoje, feriado, 15 de novembro, né, dia da Proclamação da República, e vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol porque o Campeonato Brasileiro tá no finalzinho aí, nos finalmente, né, mas um jogo memorável, né, jogo de oito gols entre o Vasco e o Flamengo, o Flamengo e o Vasco no Maracanã nessa quarta-feira. E é o que eu falava, né, o Luxemburgo com muita vontade de mostrar que ele tá vivo ainda e é um grande estrategista, juntamente com o Jorge Jesus, que tem um grande elenco na mão, né. Já o Luxemburgo com um elenco mais modesto, bem modesto, conseguiu se impor, jogou, bateu de frente com o Flamengo, obviamente, em alguns momentos teve que recuar e tirar o pé, né, pra tentar segurar o resultado, mas virou por duas vezes e quase, mas quase, venceu a partida. O jogo foi 4x4, uma beleza de jogo, com o narrador torcendo pro Flamengo, repórter, comentarista, tudo, não teve essa. O Vasco encarou o Flamengo na mesma altura e foi pra cima e mostrou que é possível. Talvez um pouco tarde, porque o Vasco vive uma situação complicada no Campeonato Brasileiro, tá lá na metade da tabela, pra baixo, né, o décimo colocado, com 43 pontos, e o Flamengo com 78 pontos, é o líder absoluto, virtual campeão brasileiro, o Flamengo. Mas nesse final de semana vamos ter jogos interessantes, porque o Flamengo foi um jogo clássico, é clássico, né, não tem jeito, jogos, jogadores inervosos, declarações polêmicas, mas um princípio de confusão no finalzinho da partida, um árbitro fraco. E o Flamengo perdeu alguns atletas importantes pro jogo contra o Grêmio, que vai ser nesse final de semana agora. Então perdeu Bruno Henrique, perdeu o Gerson, que pra mim é um dos melhores jogadores, é o motor desse time do Flamengo, é o Gerson, aquele bad volante ali. E se não me engano o Gabigol também tá fora, ou seja, perdeu peças importantíssimas para o jogo contra o Grêmio. E o Grêmio tá com o Flamengo entalado até aqui, meu amigo, não sei não, mas esse jogo vai ser lá em Porto Alegre. Os outros jogos no sábado tem Santos e São Paulo na Vila Belmiro, clássico, sanção, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. É, ele estará lá no Guarujá e já confirmou presença na Vila Belmiro pra assistir o jogo Santos e São Paulo. Parte da torcida gostou, parte da torcida não gostou, eu acho isso uma tremenda bobeira pro Santos, é uma honra receber o presidente lá, independente de quem seja. se é de PT, se é do PSL, do PMDB, do PSDB, eu acho que é uma autoridade, é a autoridade maior do Brasil, e receber um presidente lá, igual recebemos o Juscelino Kubitschek, na década aí, 1900 de preto e branco, acho que é uma honra pro Santos Futebol Clube, enfim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A torcida do Santos tem que ir pra torcer pro Santos, ponto. E vai ser um grande jogo, São Paulo vem de duas derrotas, o Santos vem de quatro vitórias. Então, vai ser uma grande partida, o Santos se vencer já garante vaga antecipada na fase de grupos, na Libertadores do ano que vem, um empate e vai pra fase de pré-Libertadores. O São Paulo precisa voltar a ganhar, então vai ser um grande jogo, torcida única, só a torcida do Santos. Aí temos mais jogos, tem Fluminense e Atlético Mineiro, o Grêmio e Flamengo eu já falei, Bahia e Palmeiras, o Palmeiras ainda sonha com o título, Corinthians e Internacional, Chapecoense e Ceará, Atlético Paranaense e Botafogo, o Vasco da Gama vai jogar contra o Goiás e o Cruzeiro em frente da equipe do Havaí. Forte abraço pra vocês, eu volto na segunda-feira. Tchau, tchau.